7 segundos preparado Agora não dá pra entender porra, né? Não, acho que é bom, cara Não falou nada Onde que aconteceu de falar? Onde que aconteceu? 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 Já está na pista, Garredo. Falta 7 segundos. Como assim, Bogotá, estou? Ah, então não está dando nada. Pode estar de atrapalhando alguma coisa ou vai procurar? Não. 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 A gente atrapalha alguma coisa ou vai procurar? 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 A gente atrapalha uma coisa ou vai procurar? Música 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 Parabéns! Parabéns! Parabéns!